A troca de mensagens, áudios, fotos e vídeos de forma instantânea e que depende apenas de uma conexão à internet tem feito cada vez mais pessoas adotarem ao aplicativo WhatsApp em seus aparelhos celulares. O aplicativo, que permite a formação de grupos e conversa com várias pessoas ao mesmo tempo, tem se popularizado e começa a ser usado não só como uma poderosa ferramenta de comunicação, mas também de segurança entre os usuários. Em algumas quadras de Palmas, os moradores já aderiram à formação de grupos de segurança no WhatsApp e nestes grupos, os usuários ou os moradores cumprem o papel de alertar e se proteger contra a ação de bandidos. A cidade surgiu a partir de furtos e roubos que estavam acontecendo aqui na nossa quadra. Então a partir desse momento que a gente foi vendo os índices aumentando, nós verificamos a possibilidade de um mecanismo de defesa, de prevenção, para que a gente pudesse nos ajudar. Então eu e mais alguns moradores da quadra, nós pensamos em uma forma e criamos os grupos de monitoramento. Começou com um grupo, hoje somos mais de sete grupos aqui na quadra com mais de 300 pessoas. Então todas as ocorrências que acontecem na quadra, o grupo é acionado e os moradores sabem dos acontecimentos e nós acionamos a Polícia Militar e os órgãos de defesa. No grupo desta quadra, cerca de 300 moradores já estão cadastrados e compartilham mensagens avisando sobre veículos ou pessoas diferentes e com atitude suspeita, pedidos de socorro e até mesmo se um vizinho esqueceu o portão aberto. Esse morador, que também faz parte de um grupo, diz que o bom uso da tecnologia tem trazido bons resultados na quadra e provocado uma mudança de comportamento entre os moradores. Os moradores aqui hoje, nós temos mais de 300 moradores tendo acesso em tempo real às informações. Nós estamos com 60 dias já do funcionamento dos grupos e nós temos hoje, principalmente, a partir do momento que as pessoas começaram a ter acesso à informação, começou a mudar os hábitos. E essa mudança de hábito é o que provocou a melhoria nos índices nossos aqui. Então, ninguém passou a deixar mais o portão aberto, o carro aberto, na hora da caminhada ficou mais atento, com relação a quem se aproxima. As pessoas estão buscando melhorias nas residências também, com relação à segurança, cerca elétrica, alarmes. Um portão que às vezes não estava fechando corretamente, está fazendo a modificação. Então, tudo isso foi verificado a partir do momento da criação do grupo e os índices também de ocorrência que caíram. O comandante de policiamento da capital, que também faz parte de um grupo de segurança da sua quadra, diz que a ferramenta também tem ajudado nas ações de policiamento. Nós da Polícia Militar percebemos isso como de grande relevância. A utilização da sociedade que se empodera da sua responsabilidade no que diz respeito à segurança pública é sempre positivo. Então, o que acontece? A sociedade daquela quadra se une, se reúne e toma todas as providências que ela pode para ajudar, para colaborar com o serviço da Polícia Militar e não só da Polícia Militar, mas de todos os órgãos de segurança pública que têm algum tipo de responsabilidade no terreno. Então, nós utilizamos hoje esse convívio sempre positivo com a comunidade, recebemos e repassamos, devolvemos para eles as informações e nós conseguimos, assim, ter um controle do que está acontecendo não só dentro da quadra, mas nos locais, nas adjacências, né? De forma que a gente possa coibir, possamos interpelar cidadãos que estejam com condutas de suspeição, podemos bloquear ações criminosas e podemos sempre, sempre ajudar cidadãos que estejam necessitando. Em tempos em que, por questões de segurança, a maioria das casas possuem muros e grades e muitas vezes os moradores chegam a nem conhecer os vizinhos, a experiência do WhatsApp tem trazido bons resultados, não só no relacionamento virtual, mas também pessoal entre a comunidade que tem aderido a esse sistema. Passamos a nos integrar mais, então, tiveram momentos aqui que, às vezes, a gente não conhecia nenhum vizinho, né? E hoje nós conhecemos o vizinho do lado, o vizinho da frente, isso facilitou muito para que a gente pudesse fazer a prevenção. Além dos bons resultados obtidos no quesito segurança, a interação e união dos moradores nos grupos de WhatsApp também tem trazido outras conquistas para a comunidade da quadra. Nós da Polícia Militar estamos sempre à disposição da sociedade, né? Nós temos o serviço de policiamento ostensivo que ele funciona 24 horas por dia, né? E basta que a sociedade daquela quadra, os cidadãos que moram naquela quadra, se unam e se reúnam, né? E criem condições para que nós possamos ter a inserção junto a eles. Aqui na nossa quadra, por exemplo, nós começamos esse trabalho apenas entre os moradores, depois houve a entrada da Polícia Militar, e hoje a gente tem bons resultados. Obrigado. 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 Obrigado.